ok o bônus unilevo pra mim essa essa bonificação é a sustentabilidade do nosso negócio eu vou te falar porque porque nos estados unidos você sabe que eu sou norte-americano 80% dos norte-americanos eles agregam se associam alguma empresa de multinível porque eles têm o consumo inteligente é o que essa empresa trabalha trabalha com consumo inteligente então por exemplo imagina que o mínimo é você fazer 200 pontos todo mês você vai fazer uma compra de 200 pontos vamos usar o exemplo do empire que é o melhor perfume do brasil cada perfume desses que você comprar por 67 50 ele vem com 52 pontos se você comprar quatro desses você já está com 208 pontos certo então você já fez a compra mínima e você vendendo esses dois esses quatro perfumes você pagou 270 você paga o teu investimento e ainda você lucrou mais 270 no bolso só que quanto mais você investe mais dinheiro você vai fazer porque você vai ter mais produto para você compartilhar mais produto para você demonstrar e mais produto para você vender e a consequência você fazer mais dinheiro então tem estratégia vip 600 tem pessoas que fazem vip 600 pontos pessoais tem pessoas que fazem mil pontos pessoais que é o vip mil eu tenho pessoas na minha equipe que no primeiro mês já fizeram mais de 4 mil pontos ok então vamos lá vamos usar o exemplo do mínimo mínimo você fazer 200 pontos e você conhece 10 amigos 10 amigos que gostam de tomar banho que gosta de usar produtos de qualidade e comprar com desconto né porque associado a rino de você ganha um desconto não é verdade então eles estão comprando com desconto eles estão usando o produto de qualidade e a empresa vai te pagar quatro por cento como como consultor nem tô falando de você graduar como diamante ou como master como consultor você pode indicar uma pessoa você já ganha desse bônus ok mas vamos imaginar você indicou 10 pessoas para consumir só o consumo fazendo um mínimo 200 pontos 4% no primeiro nível 10 pessoas 200 pontos 4% dá 8 reais ok então 10 vezes 8 dá 80 reais estou fazendo a matemática aqui olha aqui eu fiz mais ou menos a tabelinha não sei se dá para vocês verem se você indicar 10 pessoas do primeiro nível você já tem 80 reais e se você ensinar os seus amigos fazer a mesma coisa educarem eles eles entenderem chegar oportunidade eles indicarem 10 pessoas cada um aí já são 100 pessoas no segundo nível da 800 reais por mês e se eles entenderem chegar em oportunidade indicar mais 10 pessoas da mil pessoas na terceira geração que dá 8 mil reais no total 8 mil 880 reais todo mês todo mês porque 10 pessoas entenderam o negócio ensinaram mais 10 e no outro nível ensinaram mais 10 isso é a força e a sustentabilidade do nosso negócio que nós temos produtos de qualidade que você vai comprar com desconto como associado indicando algumas pessoas você tem uma renda renda acima de 5 mil reais 10 mil reais com baixo custo baixo investimento não está comprando um prédio não está comprando um uma loja está investindo um negócio que é seu e você fazendo algumas coisas muito simples não precisa ter funcionário não precisa de loja física é muito simples por isso que esse negócio é um negócio do futuro eu não gosto do século 21 leia os livros do robert kiyosaki que ele vai falar sobre isso também ok então espero que essa bonificação vocês entenderam que é o bonificação número 4 agora vamos para o 5 ok